Música Olá, com você o Jornal Panorama, aqui você fica sabendo o que acontece no Legislativo Capsaba. O projeto de lei quer impedir homenagens a pessoas condenadas por improbidade ou corrupção. Comissão de Infraestrutura convoca diretor do Departamento de Estradas de Rodagem para a próxima reunião. O projeto de lei quer dar a Itaúnas o título de Capital Forró. A repórter Luciana Vernesbar acompanhou a primeira sessão ordinária da semana e traz as informações para a gente. Luciana? Nicole, na sessão desta segunda-feira, começaram a tramitar oito projetos de lei. Entre eles, um que acrescenta um representante da Assembleia Legislativa ao CRIAD, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. O autor da proposta é o deputado Sérgio Majeski. Hoje o Conselho tem representantes de várias instituições, tem do Judiciário, tem do Executivo, quer dizer, tem que ter do Legislativo. Essa é a principal casa de representação da sociedade. Então é necessário. E até porque também, assim, hoje nós temos um grave problema de menores envolvidos com violência. O Estado é o segundo que mais mata de menores de 12 a 19 anos. Então ter um representante da Assembleia Legislativa até para fomentar mais esse debate aqui na casa, isso é fundamental. E hoje, mais do que nunca, conselhos como esse, assim como outras instituições, precisam ser mais ativos para a tentativa de uma resolução desse grave problema que é o aumento considerável nos últimos anos de menores, crianças e adolescentes envolvidos com criminalidade e assassinatos, enfim. E cada vez um número maior de jovens internados nos IASES. Então eu acho que essa casa precisa estar presente. Também foram aprovadas 28 indicações parlamentares ao governo do Estado. A maioria delas para instalação de torre de telefonia móvel e internet 3G em regiões do interior do Estado. Voltamos ao estúdio. E hoje também tivemos o trabalho das comissões. A de finanças limpou a pauta e aprovou sete projetos de lei. Um deles quer impedir homenagens a pessoas condenadas por crime de corrupção. Outro projeto proíbe distribuir animais vivos em eventos. Durante a reunião ordinária da Comissão de Finanças da Assembleia, os deputados aprovaram sete projetos. Entre os de maior destaque estão o do deputado Sérgio Majeski, que proíbe homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade ou crimes de corrupção. Outro projeto aprovado foi o do deputado Enivaldo dos Anjos, que proíbe a distribuição de animais vivos, bem como exposição, manutenção, uso e transporte em situações que provoquem maus tratos. Nós temos recebido algumas reclamações nesse sentido de que o transporte, a forma da condução de animais, tem feito com que os animais sofram espancamentos, sofram agressões, e a gente está normatizando isso para que não haja esse tipo de tratamento, não haja esse tipo de violência contra os animais em nenhuma situação. O presidente da comissão avalia de forma bastante positiva a participação dos deputados-membros. E não tem um projeto de lei em tramitação na casa que esteja parado aqui na comissão. Então quero aqui primeiro salientar que os deputados estão sendo, estão vindo na reunião e votando os projetos importantes, tanto os projetos dos deputados como do governo do estado. Então a nossa comissão hoje limpou a pauta e não colocando todos os projetos para tramitar e entregando o plenário para votar. O Jornal Panorama faz um rápido intervalo e volta com mais informações. Jornal Panorama está de volta e traz mais informações das comissões. E a comissão de infraestrutura convocou o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo para a próxima reunião. A comissão de infraestrutura aprovou a convocação do diretor de Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo, Enio Bergoli. Um dos temas da convocação é a cobrança de tomada de medidas em relação à segunda ponte em Vitória. Foi uma manutenção que foi apresentada pelo próprio DR na parte que compete ao governo do estado na segunda ponte, ou seja, a ponte do Príncipe, que ela tem a gestão feita pelo governo federal a partir do DENIT e a outra parte dela pelo governo do estado através do DR. Então o diretor do DR está sendo convocado porque essa manutenção que foi feita não atende os princípios básicos, não foi apresentada à comissão quais foram os critérios e que projeto de manutenção foi realizado na segunda ponte, ou seja, nós entendemos que foi um serviço muito mal feito e que não garante a segurança daqueles que por ali trafegam. A parte que compete é o governo federal, a comissão já oficiou o Ministério Público Federal e esse já, ato contínuo, já oficiou o DENIT solicitando as informações necessárias sob pena, inclusive, de ser responsabilizado através de uma ação. Obras importantes do município de Cariacica também estão na pauta da convocação, marcada para a próxima semana. A comissão questiona o atraso no cronograma das obras da rodovia Leste-Oeste e José 7. A empresa que executa tanto a Leste-Oeste como a rodovia José 7 é a mesma, é a RDJ, e ela entrou em recuperação judicial. Isso vem atrapalhando a conclusão dessas duas importantes obras dentro da nossa cidade, que tem uma importância enorme no contexto metropolitano, tanto na segurança viária, como no trânsito, como na mobilidade urbana e na valorização dessas áreas, naturalmente, dentro do município de Cariacica. Então, nós convocamos o diretor DR, também o representante da empresa, para que eles possam nos apresentar um caminho, até porque quem não pode pagar essa conta é a população. Então, tem que ter uma justa administrativa, uma saída, para que essa obra seja concluída e entregue para a população, porque elas são muito importantes. Conforme acontece em toda a primeira e segunda-feira do mês, na sessão ordinária ainda teve a Tribuna Popular. O convidado da Tribuna Popular deste mês foi o professor Leandro Pompermaier Farias. A convite do deputado José Esmeraldo, o professor destacou em sua fala o contrato de trabalho intermitente. A questão está prevista na reforma trabalhista, em vigor desde novembro. O contrato intermitente é um contrato de trabalho, registrado na carteira, tem que ser escrito, mas que se aplica a um trabalhador que alterna períodos de trabalho com períodos de inatividade. A novidade do trabalho intermitente é que o vínculo se perpetua, o vínculo permanece mesmo sem trabalho. Naquele período em que o empregado está na sua inatividade, ele fica à disposição sem salário. Por isso, a nossa ótica é que esse contrato intermitente é um contrato que precariza as relações de trabalho, no sentido de que ele cria, ele quebra, na verdade, os dois princípios básicos dos contratos de trabalho, trabalho e salário. É uma inatividade sem essas duas garantias, de trabalho e salário. O contrato intermitente, como não poderia ser diferente, ele não exclui os direitos trabalhistas previstos na Constituição. Décimo terceiro, férias, FGTS, aviso prévio. Só que vejam só, em se tratando de um período de inatividade longo, em que o empregado trabalhe pouco, o próprio salário dele vai ser menor. Então, todos os haveres de décimo terceiro, férias e FGTS, por exemplo, serão bem menores. Esse empregado, ele pode ficar numa inatividade de até um ano. Se ele ficar numa inatividade de um ano, considera-se rescindido o contrato de plano direito. Que direitos recisórios esse empregado tem? Recebe pela metade o aviso prévio, recebe pela metade a multa do FGTS, que de 40% então vai para 20%, e recebe os outros direitos de maneira integral, como décimo terceiro proporcional e férias proporcionais, aquilo que não recebeu ainda. Só que não dá direito a seguro-desemprego. E, no que tange ao saque do FGTS, ele fica limitado a 80%. Alunos da Faculdade Estácio de Sá, onde o professor leciona a disciplina de Direito do Trabalho, participaram da plateia da Tribuna Popular. Quem tiver interesse em usar este espaço pode fazer o agendamento por meio dos deputados. É só procurar um deles no gabinete e marcar a data para fazer o pronunciamento na Tribuna Popular. E a deputada Raquel Lessa pretende transformar Itaúnas em capital do forró. O projeto de lei está em tramitação na Assembleia. Itaúnas é um pequeno distrito de Conceição da Barra. Fica a 265 quilômetros ao norte de Vitória. E há muitas décadas atrai capixabas e turistas de vários estados. As praias, com suas dunas e a vegetação, são fortes atrativos do lugar. Mas foi o forró Pé de Serra que projetou o distrito nacionalmente. Geralmente, em julho, quando acontece o Festival Nacional Forró de Itaúnas, o lugarejo mostra por que é a terra do forró. Aqui em Itaúnas, eu falo que é uma vila mais charmosa que eu conheço. E ela está crescendo muito. E muitos turistas, turistas do Brasil e do mundo. E ela é reconhecida como o forró Pé de Serra, né? Todo mundo sabe. Muitas pessoas vão a Itaúnas para ver as dunas de Itaúnas e para conhecer e aprender a dançar. Tem os nativos que ensinam a dançar o forró Pé de Serra. E a gente sabe que ela é reconhecida nacionalmente. Nós temos grandes cantores e artistas reconhecidos nacionalmente que já foram lá gravar CDs, DVDs. Como agora, no ano passado, o Fala Mansa gravou um DVD lindo na praça lá. Então, assim, ela já é reconhecida pelas pessoas como povoado, como distrito, a vila do forró. E nós colocamos para ela ser agora, de fato, de direito. Então, a gente espera que a gente consiga colocar Itaúnas como a capital do forró. Pois no forró, menina de Itaúna, só pisada como as dunas, ninguém pode segurar. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. No site da Casa e nas redes sociais, você encontra mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TV Assembleia, canal Cidadão. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui.